E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Qual é a letra e número que substitui a interrogação na sequência considerando o alfabeto brasileiro com 26 letras? Perceba que aqui a palavra, essas cinco letras formam balão, né? Isso aqui são balões, então a palavra é balão, ó, ba-lão, tá? Eu agradeço primeiramente a Deus aí pelo sucesso dos nossos vídeos e a cada um de vocês. Nós colocamos aqui embaixo as letras do alfabeto, tá? E aí nós temos aqui, ó, seria assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitada, nona, décima, décima, primeira, décima, segunda. Então o L representa a décima segunda letra do nosso alfabeto. Décima terceira, décima quarta, décima quinta, ó, o O confere décima quinta. Então aqui seria L, né? E o número seria 12. Portanto aqui, galera, vai ficar a letra C. A letra C não, a letra D, tá? Nós criamos um grupo lá no Facebook, vocês podem entrar no menu. Vai no Facebook e procura um menuzinho lá chamado grupos. Aí você digita matemática boa. Aí você pede pra participar do nosso grupo, nós vamos liberar lá pra você, tá? Vamos deixar um versículo bíblico aqui pra encerrar. Nós gostamos muito da palavra de Deus no nosso canal. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos e exultemos neste dia. Salmo 118, 24. Galera, nós estamos vivendo dias em que o Senhor agiu através de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário e o seu Espírito foi derramado sobre toda a carne. Deus, ele deu esse privilégio do Espírito Santo ser derramado em toda a carne. Olha o que diz em Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito, aqui está com letra maiúscula, são filhos de Deus. Então, pra mim ter dentro de mim o Espírito Santo, eu tenho que me arrepender dos pecados. Todos vocês estão ouvindo, vocês têm direito de ter o Espírito Santo, se é que já não tem dentro do seu coração. Nem todos têm. Tem aquele que se arrepende dos seus pecados e pede pra Deus perdão e vive uma vida diferente na Terra. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.